Esse é mais um Torquia Tondá, estamos no bairro de Caraí para mostrar esse imóvel para vocês. A gente está na rua General Pereira do Silva e a gente vai começar aqui mostrando a vista do imóvel. Essa aqui é a vista, aqui é uma rua muito bem localizada, aqui tem comércio próximo, supermercado, farmácia e essa é a sala do imóvel. Aqui é a sala do ventilador de teto e agora vamos continuar o tour. O vídeo está sendo gravado no horário da tarde, após meio-dia, então a gente já começa a ver um solzinho entrando aqui, mas também é muito merejado o apartamento e a gente vai dar sempre para os melhores imóveis. Então vamos agora para o quarto 1. Esse aqui é o quarto 1. O quarto 1 tem o ventilador de teto, tem a entrada para o condicionário, tem esse janelão. Saindo do quarto 1, vamos agora ao quarto 2. O quarto 2, o quarto 2 também, com esse janelão, a mesma função do quarto 1. É interessante, tem trilho para a cortina aqui, olha, não tem a cortina, mas tem trilho. Vou mostrar aqui para vocês, olha. Tem trilho para a cortina aqui em cima da janela. O quarto 2 também, com o ventilador de teto. Saindo do quarto 2, nós vamos ao banheiro social. Esse aqui é o banheiro social. O banheiro social tem pia com armário, espelho, tem box de vidro e chuveiro elétrico. Vou mostrar um pouquinho mais aqui desse banheiro. É um banheiro com azulejos, esse azulejinho azul, que é bem bonitinho, não é? Bem charmoso o banheiro. Piso também azul. E tem todos os acessórios. Tem acessórios para toalhas, acessórios para papel eugênico. Está completinho o banheiro. E agora nós vamos passar aqui pelo corredor. E vamos à cozinha do imóvel. Essa aqui é a cozinha do imóvel. A cozinha do imóvel tem armário. Tem armário embaixo, armário em cima. O prédio tem encanamento para gás. Então aqui fica nesse cantinho aqui, o cantinho do fogão. E essa aqui é a cozinha do imóvel. Agora nós vamos para a área de serviço. Aqui a gente vai encontrar a área de serviço, o cantinho ali para o tanque. Aqui tem um cantinho para máquina de lavar. É legal que tem bastante janela, tá? Essas janelas... Vou mostrar aqui a janela para a área de terra do prédio. Aqui a gente vai encontrar o banheiro de serviço. Banheiro de serviço, uma entrada ali para chover. Um vaso sanitário. E aqui no final, o quarto de serviço, que pode ser utilizado como dispensa ou como pequeno espetório. Esse foi mais um Turquim Tandá. Se gostou do imóvel, é só clicar no link da descrição. Tchau! Tchau!